Tira uma carta aqui... Ah, não, não, não... Mas é uma daquelas correntes, já que sai com Herbalife, Powerpoint... Todo tipo de corrente possível, eu não aguento mais essas correntes, cara, mas é... Interessante. Bom, não é qualquer corrente. Isso aqui é uma corrente da Jessica, do Game em Pauta, me perguntando sobre os 5 jogos mais marcantes da minha vida. Quer saber? Finalmente uma corrente que vale a pena. Eu acho que isso merece um episódio. Uou, bem-vindos a mais um episódio do Ludobardo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma lista de jogos que são particularmente especiais para mim. Por indicação da Jessica, do canal do Game em Pauta, eu deveria escolher os 5 jogos que mais marcaram a minha vida. Aliás, se você não faz o canal dela, vá agora. Se você gosta do meu material, não tem erro porque ela também é focada na análise da experiência do jogador e faz um ótimo trabalho. Mas então, enquanto para algumas pessoas isso é fácil, listar assim de maneira pontual e precisa, para mim é impossível. Para falar desses jogos eu preciso falar dos gêneros aos quais eles pertencem, e nada é tão simples assim quando há uma narrativa tão especial por trás. Então, sem mais delongas, NÚMERO 1! Lançado em 1985, Little Computer People é o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado. Foi no Apple II, se eu não me engano. O modelo eu não me lembro com precisão, mas a tela de fósforo verde... Ah, inconfundível. Little Computer People talvez nem seja um jogo, você não tinha um objetivo definido e você basicamente controlava uma pessoinha que habitava uma casa. Ao escrever no teclado, você designava comandos para aquele ser que morava dentro do seu computador, daí o nome do programa. Ele podia andar, comer, ver TV, ler jornal, dormir e por aí vai. Era divertido, por algum motivo. Mas era basicamente isso. Só que isso estimulou a criação de outros jogos que se apropriaram muito bem nessa lógica de simulação do cotidiano aliada a regras, desafios e recompensas. Isso mesmo, Little Computer People é considerado o predecessor de The Sims, um jogo que é, pra mim, absolutamente incrível por oferecer uma infinidade de possibilidades narrativas. Você pode seguir objetivos indicados, como os anseios dos membros das famílias que já vêm prontas, mas na prática você tem liberdade total para criar suas próprias famílias e as histórias que você quiser. Pode ser sobre a ascensão profissional de um jovem formado, um triângulo amoroso entre vizinhos, uma família cheia de crianças, um soterão extremamente entediante. Tanto faz, e você vai estar sempre lidando com as necessidades de fome, sono, diversão, conforto, etc. Até porque se você não tomasse cuidado, seu almoço podia resultar em um incêndio letal. Tá rindo? Não ri não. Eu sei muito bem que você, assim como eu, gostava de queimar as casas e tirar as escadas das piscinas. Ou trancar as pessoas em quartos repletos de luminárias flamejantes. Mas isso tudo é criação emergente. Você usou as ferramentas embutidas para criar as suas histórias e passou horas aperfeiçoando o seu personagem ou projetando a sua casa. Então na próxima vez que alguém te chamar de menininha porque você gosta de The Sims, explica que é um excelente jogo e a primeira casa de boneco unissex. Inclusive, graças a The Sims, é que nós temos o excelente Black & White. Black & White foi lançado em 2001 e é a melhor prova de que mecânicas Tamagotchi podem funcionar muito bem em estratégias de guerra. A questão toda é que o seu titã é uma peça essencial na batalha. Então ao passo que você crie uma relação paternal com ele, você também precisa treiná-lo nas artes de cura ou destruição. Viu? Quem precisa de Nintendogs? Número 2. RPGs sempre foram um dos meus gêneros favoritos. A liberdade oferecida, a atenção dada ao enredo, as possibilidades de customização e a experiência oferecida geralmente te fazem ficar focados durante horas na jornada de um ou mais personagens. Eu poderia citar aqui o clássico do Oriente Chrono Trigger, mas eu vou com o clássico do Ocidente, Baldur's Gate. Não só a história é incrível, como ele era baseado em D&D, Dungeons & Dragons, e te ofereceu uma liberdade de exploração que só um RPG podia. Sem contar com os dramáticos momentos em que seu personagem tomava dano crítico e eles explodiam. Aí você pensava, fuuuuh... Depois que eu resolvi com o Saravoc, eu me dediquei ao ótimo Neverwinter Nights. Eu me diverti demais com a história do Neverwinter. Mas depois que eu terminei a campanha single player e me resolvi com a Paladena Alpha, eu passei meses jogando online. E o melhor, eu jogava em um servidor em que a interpretação de papéis do seu personagem era obrigatória. Tá certo que diante de um entendimento aberto, todo jogo é um RPG, afinal você está sempre interpretando um determinado personagem, independentemente do gênero. Mas no Neverwinter a gente precisava falar e agir que nem os personagens. E eu tinha um grande apreço pelos meus dois filhos. O elfo, Kael Heiligblut, guardião da floresta. E o bardo, Arion Medvar, contador de histórias e frequentador de tavernas. Cada um tinha sua própria biografia já escrita, ou seja, narrativa embutida. Mas sempre que eu jogava, eu dava vida a eles, de maneira emergente. Fui absolutamente incrível e se algum dia eu voltar a jogar MMOs, o que eu não pretendo, vai ser pra interpretar papéis. Porque é uma das formas mais incríveis de formar a sua própria narrativa emergente. Enquanto isso, eu aproveito as narrativas embutidas dos RPGs como Mass Effect, Planescape Torment, Fallout, Chrono Trigger, Vampire the Masquerade, Deus Ex, The Witcher... Você entendeu? Número 3 Não dá pra falar de liberdade sem pensar no gênero sandbox. E pra mim, tem uma série que sempre representou isso de maneira emblemática. GTA. Eu lembro até hoje quando eu jogava a demo do GTA 1, que só te dava direito a uns 20 minutos de exploração pela cidade. E depois, quando eu fui instalar o jogo, eu fiquei abismado porque ele ocupava 80 megabytes. Desde a sua primeira versão, a série sempre foi mestre em oferecer uma mecânica pra você que promovesse o caos da forma como você bem quisesse. Você podia respeitar as leis do trânsito ou causar tremendos engavetamentos. Eu particularmente adorava ganhar pontos saqueando o metrô e usando lança chamas nos passageiros. Mas, o mais legal é que a série foi amadurecendo de um ponto de vista embutido. Hoje em dia, ela é conhecida por promover sátiras sobre diversos períodos da história cultural norte-americana e nos trouxe icônicos protagonistas como Tommy Versetti, CJ e Nico Bellick. A história do Nico foi muito impactante pra mim, inclusive no final, e eu acho que o jogo encontrou uma forma muito interessante de estimular o jogador a tomar decisões morais bem representativas. E infelizmente, as consequências dessas decisões nem sempre atingiam o potencial que elas deveriam ter, mas isso também retratava a metáfora da mensagem pretendida pelo enredo. Daí, GTA é uma série que eu gosto demais por ter essa preocupação tanto com o enredo, mas também com a criação de narrativas por parte do jogador. Número 4 Eu comentei sobre liberdade, mas a gente sabe que GTA sempre foi uma série cheia de explosões e muito barulho. Mas e quando a gente quer exercer liberdade? Mas como um ninja? É aí que entram duas séries que eu absolutamente adoro. Thief e Hitman. Ambas são focadas na atuação furtiva do jogador e te encorajam a completar seus objetivos de variadas e criativas formas. Eu me sentia como um verdadeiro ladrão ou assassino profissional, planejando o meu próximo passe e atentando para cada um dos movimentos dos meus inimigos. A graça aqui não é bancar o rambo, mas estudar como você vai invadir aquele hotel sem acionar o detector de metais, como furtar aquele objeto super precioso sem alertar os guardas, ou qual o melhor momento de matar o motorista da limusine para pegar o uniforme dele e fingir ser ele. A graça aqui é entrar, cumprir a missão e sair sem ninguém nunca ficar sabendo que você passou por ali. Exceto pelos ocasionais corpos, é claro. Os jogos Splinter Cell, Chaos Theory e Conviction também souberam explorar muito bem essa liberdade furtiva ao oferecerem modos multiplayer, tanto competitivos quanto cooperativos, particularmente intrigantes. Mas a liberdade se manifesta nas estratégias elaboradas pelos espiões contra os versionários e vice-versa. Do ponto de vista embutido, naturalmente a série Metal Gear Solid tem um excelente destaque. Afinal, poucos jogos tem tantos chefes criativos quanto os jogos do Hideo Kojima. E poucos jogos tem histórias tão complexamente bizarras, que muitas vezes acabam falhando, mas que ao mesmo tempo conseguem criar um envolvimento emocional com o jogador absurdo. Se você já jogou a série, você já tem aí de bandeja diversos momentos que certamente te marcaram. Seja porque você ficou apertando bola freneticamente, ou porque você viu muitos personagens que você tinha um grande apreço por, testemunhando inúmeras situações dramáticas. Número 5 Se ao ser um espião você sente medo de ser descoberto, ao jogar um survival horror você sente medo de praticamente qualquer coisa. Por isso que eu gosto tanto desse gênero, não só porque tomar susto é legal, mas porque esse gênero usa a mecânica para transmitir diversas sensações, e especialmente a adrenalina saudável. Seja porque você tem poucas armas, balas, ou porque está tudo meio esquisito e assustador. A sensação de impotência perante o terror é enorme, e você deixa de querer lutar para simplesmente fugir, o que ainda é uma novidade em comparação com a maioria dos jogos. Jogos como Clock Tower e Hunting Ground exemplificaram isso de maneira muito clara, mas a minha grande paixão é o Alone in the Dark de 1992. Baseado nos escritos de Lovecraft, que por si só já são uma ótima leitura, o jogo conseguiu criar uma incrível ambientação de mistério e tensão. Só de lembrar daquele livro dourado da biblioteca que você abria ali as palavras e a... Ai caraca! Enfim, Resident Evil 1 e 2 também foram muito marcantes, e eu nunca vou me esquecer daquele maldito cachorro pulando pela janela. Mas nenhum deles estimulou a reflexão que Silent Hill 2 trouxe com a sua história e seus elementos psicológicos. Silent Hill 2 era uma história sobre a aceitação da morte, sobre redenção, culpa e saudades. E você percebe que os personagens e os monstros, desde as enfermeiras até o Pyramid Head, não eram gratuitos. Os sustos tinham motivo e a sua jornada sentido. Um excelente enredo, repleto de simbologias. Ufa! Chegamos ao fim da minha breve listagem. Eu tive que deixar muita coisa de fora, mas se você gostou e quiser que eu faça mais é só falar. Para dar continuidade, eu quero agradecer a Jessica pela indicação e indicar todos os meus apoiadores, em especial as Girls of War, Baixo Frente Soco, Phoenix Down, Super Controle, Gamepad e as Pink Geeks. Esses aí não tem desculpa para não responder. Indico também outras pessoas, como os canais Cosmic Effect, 4Player, o Conrado, PedrocaTV, PixelDJ, Hayar, o PH e os irmãos Castro e... Você! É! Isso mesmo! Que se dane se você não tem canal. O convite é aberto e eu quero ver o que você tem a dizer. Quais são os gêneros, quais são os jogos que mais te marcaram? Se você fizer a sua própria lista em resposta minha, é só me avisar que eu vou colocar todos os links na descrição desse vídeo. Pode ser post em blog, podcast, vídeo no YouTube, ilustração... Desde que você cite que eu te indiquei e convide novas pessoas para dar continuidade, qualquer formato vale. Mais uma vez, eu agradeço enormemente a todos os inscritos por, enfim, o seu apoio e que participem para ajudar no feedback, avaliem e, como sempre, divulguem. Porque quando eu penso em 5 jogos marcantes, eu penso em na atira. E aí E aí Obrigado.